Fala galera, eu tô com mais um vídeo de Paulo Games e hoje eu tô jogando Minecraft pela primeira vez e olha o meu azar Tanto de... e a cura que tem ali Mas existe muita gente que tem ali Mas o que tem ali a cura que tem ali Vai ficar ali Eu vou fazer aqui E aí Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, 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 eu tô morrendo. Ixi, tem dois, tem dois. Morri. Morri. É, gente, eu morri. Eu não sei se dá pra ouvir direito aí se tá dando. Nascer e já tem bem na minha cola. Corre, 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 corre. Morre, morre, morre. Gente, tem um monte de criatura aqui. Vai, pula, corre, corre, corre. Nossa, gente, olha o meu azar. Sorte que eu cheguei perto dessa vaca aqui. Será que eles não vêm pra cá mais? Não sei se eles vêm, vem. Isso, tá olhando pro céu. Pera aí que eu não tô conseguindo passar, né? Cadê? Ainda bem que eles não tão aqui, ainda bem. Sorte, hein? Tá ruim aqui o áudio, gente. Desculpa aí, que tá ruim. Não sei se tá ruim pra vocês, mas pra mim tá ruim. Tá ruim. Matei. E... Peguei um pouco de terra. Tô no modo survival. Olha, é uma ovelha. Cadê? Cadê? Matei. Consegui lá. Madeira. Madeira. Preciso usando de madeira. Aê. Opa. Tá cheio de árvore aqui. Vou pegar seu instantinho aqui. Depois eu pego mais. Tchururu. Gente, é a minha primeira vez jogando Minecraft aqui no canal. É muito legal esse jogo. Eu ainda não postei. Nossa, duas ovelhas e um porquinho. Ainda tem uma ovelha. Vamos lá. Mais pra lá. Matei. Ai, porquê. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê? Tá cheio de animal aqui. Matei, matei. A ovelha negra. A ovelha negra. Matei. Consegui lá. Uma vaca. Um cavalo. Eu não tinha visto ainda. É um cavalo. Que legal. Eu não tinha visto ainda. Ai, eu posso montar. Vai, vai, vai. Vai logo, meu filho. Anda. Ele tá andando, gente. E esse é o meu andar. Pelo cavalo. Andando de cavalo. Vou sair. Olha que legal. Não sei como que eu fiz isso, gente. Vai, deixa eu pôr o xizinho aqui. Muito rápido. Vamos montei nele. Chega de graça. Espera, 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 espera. Não, hein. Não tem aí, 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 aí. Não, não, não. Isso, gente. Coloque aqui. Nossa, senhora. Não dá pra ver, gente. Tá ruim. As árvores aqui. Meu. Não, não vou falar não. Eu gastei tudo na madeira. Espera aí, gente. Deixa eu só pegar mais madeira que eu vou tentar ponder. Ele vem, deixa eu ver se ele vai vir aqui comigo. Ainda não veio. Tá, duas madeiras. Pegar terra. O bom é que se eu tô perto dele, né. Aí se vem algum monstro, né, aqui, né. Ah, eu tô batendo nele, coitado. Fugiu. Foi embora. Ele tá aqui perto ainda. Nossa, eu tô gostando de ficar aqui. Vem cá, seu cavalinho. Prontou. Ah, não tem como prender. Tem que achar bastante, hein. Aquele cavalo tá ali, uma ovelha aqui. Deixa ela. Deixa ela. Vou procurar aquele meu cavalo. E ele sumiu. Ah, não. Ué, sumiu. Isso, olha isso. Aqui, achei ele. O que vai ser correndo do meu? O cavalo foi morto por Steve. Sim, ele foi morto por mim. Vamos pegar bastante. Como é o Jardim, um bovinho. Coitado. Ele vai virar. É, por que que eu não tô gostando do meu cavalo? Peguei. Peguei. Cadê ele? Ali tem dois. Dois. Uh, olha o fogo aqui. E eu dei. Vou montar nele. Eita, cola. Aê. Ele tá cheirando a carne. Não, não tá. Ele tá cheirando. Ué, o que que aconteceu? Nossa, meu celular tá 5%. Pera aí, gente. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, porque esse foi o vídeo, né? Porque o meu celular tá 5%, eu preciso pôr ele pra carregar. Mas, desculpa pelo celular, tá? Esse foi o meu primeiro vídeo jogando Minecraft. Espero que tenham gostado. Se inscrever no canal, deixa bastante like. E ativa o sininho. E ativa o sininho.